Veja como montar um hambúrguer caseiro, super fácil e saboroso. Em uma frigideira, dore levemente o pão com manteiga simples ou temperada e reserve. Na mesma frigideira, aqueça um fio de azeite e acomode o hambúrguer. Dore dos dois lados. Monte seu hambúrguer com os ingredientes de sua preferência. Aqui eu vou usar queijo prato, tomate cortado em rodelas, cebola cortada em rodelas, alface crespa, cubra com a outra metade do pão e sirva em seguida.